Bom dia a todos. Hoje vamos realizar o sorteio do edital número 14. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, sou servidor. Ao meu lado está a Thalita Guimarães Vidal, também servidora. Como prevê no edital, no item 7, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. O sorteio é realizado a fim de determinar a ordem de classificação dos candidatos. No caso do edital número 14, nós tivemos 57 inscritos e um total de 50 vagas. Então vamos à realização do sorteio. Aqui a lista foi gerada. No final, nós temos aqui a semente que é utilizada para fins de auditoria. Às 9h42, dando a experiência errada do sorteio.